Obrigado, vereador Ailton de Souza, o Ito, que ora preside os trabalhos da Casa, senhores vereadores, público que nos assiste aqui em suas residências. Quero começar a minha fala aqui mencionando a primeira audiência do Brasil em prol da segurança das escolas. Nós temos aí vídeo, se puder soltar vídeo, fotos aí, vai tocando aí. Quero dizer que nós recebemos o Congresso Nacional, não foi por acaso, eu faço questão de fazer essa fala e eu, diferente muitas vezes de alguns parlamentares que puxam a responsabilidade do que acontece, principalmente de bom, somente para eles, eu levo sempre, faço questão de sempre enaltecer o nome da Casa. Independente se tem participação direta ou indireta, mas estando na Casa, vereador Tuca, faz parte, todos eles do mesmo barco e todos eles juntos. Alguns trabalham e lutam com bandeiras diferentes, mas a grande maioria, aqui ou todos, nesse momento, trabalharam em conjunto, todos os vereadores. E a prova dessa primeira audiência em Blumenau foi exatamente o que aconteceu aí agora, por conta de um projeto que foi desenvolvido aqui, onde a assessoria do vereador Tuca teve grande trabalho em cima disso também, os demais vereadores, todos opinaram por isso. Nós levamos para o ministro, fomos para Brasília, fizemos todas as falas, e aqui, vereador Ito, cito o seu nome por conta do seu deputado federal, foi o que primeiro nos acolheu, infelizmente, nós não tínhamos mais nenhum naquele momento para dar a acolhida. Citar também a deputada federal, Ana Paula, que abriu a primeira conversa nossa em Florianópolis com o ministro da Justiça. Enfim, fizemos todo o percurso lá no Congresso Nacional, no Senado, conversamos, inclusive, fomos até no STF, conversamos com todos aqueles que são os responsáveis pela legalidade no Brasil, levando o sentimento da cidade de Blumenau, levando a dor de cada blumenauense e, principalmente, das famílias. E, num primeiro momento, quero aqui agradecer por essa deferência de ter vindo aqui a primeira sessão que vai acontecer em todo o Brasil e dizer que o trabalho desta Casa está sendo reconhecido, através desses detalhes que muitas vezes não chegam lá fora, que muitas vezes não é divulgado o trabalho do parlamentar desta Casa, o desenvolvimento, a condição de levar isso para a nossa sociedade. Mas foi um grande feito, um feito histórico, porque em nenhuma Casa Legislativa Municipal aconteceu o que aconteceu aqui em Blumenau, com tanta rapidez, agilidade, que nós fizemos. E também mencionar o Executivo, a pessoa do Prefeito Mário, que esteve também, para e passo, atrás dessas condições para que a coisa caminhasse e andasse. A conversa lá ontem foi de várias oficinas, todos tiveram um momento para conversar, falar, deputados de outras regiões do Brasil, Alagoas, Paraná e por aí afora, todos saíram daqui com pensamentos, ideias que podem contribuir para aquilo que a gente almeja, tornar crime indiondo, fazer com que isso fique registrado e que o vagabundo que pensar em fazer qualquer coisa nesse sentido, ele vai pensar duas vezes, porque ele vai acabar com a vida dele na primeira curva, assim dizendo. Isso demonstra que a lei ainda é a coisa mais soberana que nós temos no país. Então, nós temos que fazer com que ela seja colocada em prática da forma pior possível para esse tipo de crime e, obviamente, para todos os outros que, porventura, venham a acontecer. Ouça em a parte, vereador Tuca. Com autorização do orador, ouça em a parte, vereador Tuca. Vereador Almir Vieira, nosso presidente, é muito importante a sua fala e dizer que o pacote do governo federal enviado para o Congresso Nacional é péssimo, péssimo, exceto, exceto, que fique bem claro, a sugestão legislativa que foi feita e enviado por essa casa aqui, que nós construímos. É o que tem de bom e tenho certeza que, sendo discutido aqui na cidade de Blumenau e Santa Catarina, que é a bolha da bolha, que com boa técnica, com tecnicismo e responsabilidade, irá se afinar e se aprovar no Congresso Nacional. Agora, espero que o restante seja rejeitado pelo Congresso Nacional, porque afronta a liberdade das pessoas, de cada um de nós, e isso nós não vamos permitir. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Tuca. Vereador Maurício, se porventura, eu tenho três minutos aqui, se porventura extrapolar, já solicito a V. Exª mais um minuto e meio na sequência da minha fala, devido a uma parte. Enfim, é um trabalho que vai correr todo o Brasil e nós vamos ficar antenados para ver os resultados, até porque, como o próprio vereador Tuca falou, dentro de todo o pacote legislativo que está sendo levado para o Congresso Nacional, o de maior relevância e importância saiu de Blumenau. Ontem, na noite de ontem, acompanhei o prefeito Mário Hidalbrante e a sua equipe técnica no Colégio Pedro II, e eu quero aqui registrar um pouco da história do que aconteceu no Colégio Pedro II. Quando nós fizemos a audiência pública lá no Garcia, uma comissão de paz que eu nem conhecia chamaram para conversar a respeito de uma possível construção de uma nova escola. Eu confesso que não conhecia a escola, nunca tinha ido até lá, e até por conta de saber da condição lá no Progresso, o vereador Maurício sempre atuante naquela região, eu nunca tive oportunidade lá e, por fim, fui lá fazer uma volta lá para conhecer o colégio, e vi as condições do colégio e a necessidade de se fazer uma nova escola. ouvi vários pais, uma comissão montada separada da PP, a gestão falava uma coisa, a PP falava outra, essa comissão de paz falava outra, e eu comecei a apurar os fatos para poder dar o retorno. E fui, primeiro, na Secretaria de Obras, conversar com as pessoas. Chegando lá, os engenheiros, aqueles que são responsáveis, não conseguiram me dar, Gustavo, nenhuma posição firme de que iria acontecer a obra. Existe um planejamento, existe uma condição, e a gente sabe como funciona. Não é da noite para o dia que vai se desencandear qualquer coisa, ainda mais uma obra de um valor de quase 22 milhões de reais. Porém, emitimos ofício para todos os setores, planejamento, para todos eles, para que pudessem dar uma condição e uma atenção especial para aquela comunidade, para aquela região. Fizemos esse trabalho, inicialmente, na Secretaria de Obras, falamos com o chefe de gabinete do prefeito, visualizou uma possibilidade, falamos, então, também com o secretário de Educação, onde o mesmo também visualizou uma possibilidade, mas tudo era uma visão, tinha um entendimento, mas não tinha nada concreto, até o momento de chegar para conversar com o prefeito. Mais um minuto e meio, por favor. Até o momento de chegar para conversar com o prefeito. E lá, na primeira fala com o prefeito, prefeito que, até hoje, no meu caso, nunca prometeu nada que não cumprisse, eu não posso nunca, jamais, mencionar qualquer coisa que ele falou para mim que ele não fez, principalmente em se tratando de obras, ele disse que ele iria analisar e a resposta seria dada no momento oportuno. Obviamente que nós, enquanto parlamentares, não desistimos da coisa tão facilmente. Isso está no DNA de cada um dos vereadores dessa casa. Fiquei trabalhando, a comissão cobrando, montando movimentos e fomos para cima. Uma coisa que, em um determinado momento, estava muito distante de acontecer, começou a brilhar novamente. Uma situação que já estava dada por encerrada naquele momento, até porque já existia uma fila para a construção de escolas, já existia, e ela não estava na condição dessa fila, nem, pelo menos, nas primeiras. E nós conseguimos trabalhar, o prefeito se sensibilizou, a equipe técnica entendeu a necessidade de um colégio com mais de 100 anos, a necessidade de estar fazendo uma nova escola, dando para a comunidade aquilo que é de direito deles. E nós conseguimos conversar, e o prefeito foi ontem lá, fizemos essa fala com toda a comissão, fizemos essa fala com todo o público que estava lá, eu, o vereador Maurício, o secretário de obras, o secretário de educação, mais a gestão, toda a equipe lá, dando as boas novas para aquela região. Quero agradecer a todas que participaram diretamente desse trabalho, inclusive Danilo, que foi um dos propulsores para que isso acontecesse, a Mariana, a Marina, a Janaína, a Michele, e tem mais outras que agora não vou lembrar o nome, que estiveram, cada minuto, acreditando que isso ia acontecer. Parabéns, pais, parabéns, professores, parabéns, alunos, parabéns, comunidade, e parabéns ao Executivo, e, acima de tudo, parabéns a esta Casa Legislativa, que deu a oportunidade do prefeito buscar dinheiro para a educação, deu a oportunidade do prefeito tocar todas as obras que estão tocando na cidade de Blumenau. Na tarde de hoje seria só, muito obrigado.